Música Olá, alunos! Como vocês estão? Estou aqui hoje para mostrar como eu posso usar o presente simples em inglês. Ou seja, moçada, estou aqui hoje para mostrar para vocês como nós vamos aprender a conjugar o presente simples em inglês, ou o simple present. Nas últimas aulas presenciais nossas, eu tinha ensinado para vocês sobre os pronomes pessoais em inglês que são I, you, he, she, it, we, you e they. E recapitulei para vocês que esses pronomes pessoais são divididos em primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. E disse que nós temos que ficar atentos a uma coisa, que dentro desses pronomes pessoais, tem os pronomes pessoais que pertencem à terceira pessoa do singular, que são he, she, it. E quando eu conjugo um verbo com esses pronomes pessoais, já no presente simples, esses verbos vão sofrer algumas mudanças, vão sofrer algumas alterações. Eu já havia introduzido, começado a introduzir com vocês o presente simples e uma das primeiras coisas que eu reforcei era isso, é que as regras, elas se aplicam somente às terceiras pessoas do singular, ou seja, he, she, it. Ou seja, as regras aqui, elas vão entrar somente nas terceiras pessoas do singular. Antes de nós continuarmos, nós vermos cada uma das regras que eu tenho aqui de conjugação dos verbos no presente simples, eu tenho que lembrar que o presente simples é aquele tempo verbal, em inglês, que representa as ações que são feitas neste momento no presente, certo? E entre outras situações, como verdades universais, verdades que são representações de coisas que acontecem somente no presente, certo? Primeira regra, regra geral. Na maioria dos verbos, acrescenta-se somente o S. Ou seja, quando um verbo é conjugado no presente simples na terceira pessoa do singular, a maioria dos verbos, a primeira regra diz que acrescenta-se somente S. Ou seja, como por exemplo, o verbo to work, que é o verbo trabalhar, o verbo to live, que é o verbo viver, morar, o verbo to dance, que é o verbo dançar, e o verbo to like, que é o verbo gostar. Exemplo, vamos pegar aqui o verbo to work e conjugar em todas as pessoas. I work, you work, he works, she works, it works, we work, you work, they work. A segunda regra, ela diz pra nós que os verbos que são terminados em S, SS, SH, CH, CH, X, Z e O, todos os verbos que têm essas terminações, eu acrescento no fim desses verbos, nas terceiras pessoas do singular, a letra ES. Observem que eu tenho aqui como exemplo o verbo to watch, que é terminado em CH, o verbo to wash, que é o verbo lavar, SH, o verbo to fix, terminado em X, que é o verbo consertar, e o verbo to do, que é o terminado em O, que é o verbo fazer, realizar. Todos esses verbos, cada um deles tem uma dessas terminações. Nesse caso, quando eu for conjugá-los, nas terceiras pessoas do singular, eu vou acrescentar o que nesse verbo? E, S. Vamos conjugar, por exemplo, aqui, o verbo to wash para vocês verem. I wash, you wash, he washes, she washes, it washes, we wash, you wash, they wash. Terceira regrinha. Diz que os verbos que são terminados em Y, precedido de consoante, ou seja, aquele verbo que termina em Y, e antes desse Y eu tenho uma consoante, o que eu faço? Eu retiro o Y e acrescento IS. Exemplo, o verbo to study, terminou em Y, antes desse Y eu tenho D, que é uma consoante. O verbo to cry, que é o verbo chorar, terminou em Y, antes desse Y eu tenho um R, que é uma consoante. O verbo to fly, que é o verbo voar, terminou em Y. Antes do Y eu tenho um L, que é uma consoante. Então, quando o verbo termina em Y, precedido de consoante, eu tiro o Y e acrescento I, E, S. Certo? Então, eu vou tirar esse Y e vou acrescentar I, S em todos esses verbos, somente nas terceiras pessoas do singular. Exemplo, I study, you study, he studies, she studies, it studies, we study, you study, they study. Certo? Agora nós vamos para a última regrinha do presente simples, que são os verbos terminados em Y, precedido de vogal. Nesse caso, se o verbo terminar em Y, precedido de vogal, o que é que eu faço? Eu acrescento somente o S, da mesma forma que eu fiz aqui na primeira regrinha. Então, verbo terminado em Y e vem uma vogal antes dele, eu somente acrescento o S. Exemplo, o verbo to play, que é o verbo jogar, terminou em Y, antes desse Y veio um A. Então, nas terceiras pessoas, eu vou acrescentar somente S aqui. somente nas terceiras pessoas. Verbo to buy, que é o verbo comprar, terminou em Y e antes desse Y vem a letra U, que é uma vogal. Se eu for conjugar ele nas terceiras pessoas, eu acrescento o S. Exemplo, I play, you play, he plays, she plays, it plays, we play, you play, they play. Então, observem, pessoal, que não tem muito segredo. Seguindo essas regras e lembrando que a conjugação no presente simples há mudanças no verbo somente nas terceiras pessoas, vocês vão conseguir entender esse conteúdo com tranquilidade. Lembrem-se que depois, nas próximas aulas, nós vamos começar a aprofundar e aprender a construir frases no presente simples na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Revejam todas as videoaulas, usem o material de apoio que eu deixei para vocês e estudem bastante, ok? Se...